olá pessoal bem vindo a mais um vídeo nosso canal vou mostrar pra vocês o farelo de trigo fermentado o farelo de trigo eu utilizo bastante para aumentar o tamanho dos ovos para aumentar a postura só que eu formulava na ração hoje em dia não estou formulando a ração mais balanceada estou criando uma forma mais natural porém agora no inverno ainda estou precisando comprar um pouco de alimentação e estou comprando o mínimo possível porém mas estou usando aqui o milho fermentado e agora o farelo de trigo fermentado também para ter uma alternativa proteica bom a gente já fermenta o trigo o farinha de trigo para fazer pão né isso vai aumentar a digestibilidade da massa a nossa aumentar nossa maior assimilação de nutrientes então porque que eu vou dar farelo de trigo sem fermentar para as galinhas dança em fermentar já vai dar um bom resultado só que fermentando a gente consegue melhorar a digestibilidade ea disponibilidade de nutrientes e elas gostam muito mas muito mesmo olha ele está fermentado aqui 24 horas eu coloco normalmente depois que eu retiro aqui esse caldo que sobra tá rico em levedura para inocular eu usei levedura de cerveja pode ser levedura de pão essa levedura que a gente compra na padaria ou tal fermento biológico de pão é a mesma coisa é que aqui eu tenho bastante resíduo da cerveja caseira que eu faço mas é a mesma levedura não pode usar é para começar o fermento de pão depois é só continuar o processo tirando aqui o trigo fermentado você pode deixar aqui até três dias eu não tô conseguindo porque a minha demanda eu tenho pouco aqui balde eu já deixo pelo menos 24 horas para mim já está sendo suficiente mas três dias seria legal que está na fermentação láctea e outra coisa que eu não deixei mais que três dias não risquei ainda mais que um dia na verdade porque o farelo de trigo ele sobe ele infla com a com o gás que é produzido olha as bolhas saindo então ele fica muito em contato com o ar então vai ter muito oxigênio isso aqui pode dar fungo outra coisa então o farelo de trigo estou preferindo um dia o milho esse aqui é o milho fermentado eu tô deixando três dias três dias sendo ideal e vamos ver se elas gostam e deixa eu chegar perto do hoje para colocar elas vão levantar levantar voo comigo que vamos carregar nós amo farelo de trigo fermentado já perdi o acesso ao bote pessoal a inclusão uma pequena porcentagem farelo de trigo fermentado vai aumentar o tamanho dos ovos vai aumentar a postura de vocês como que eu descobri isso eu li um livro sobre criação de galinha ecológica e numa parte do livro mencionava que na roma antiga os criadores de galinha bebiam o trigo no vinho e o vinho ele é rico em verdura o vinho natural o vinho caseiro sem ser pasteurizado então realmente fermentava e aí eu fiz na cerveja e as galinhas douraram agora não tem como deixar ela sair mais pra matar a galinha macetada olha a loucura elas gostam mais que milho é isso aí eu tô começando o dia bom dia para todo mundo boa noite quem tá vendo de noite boa tarde quem tá vendo de tarde a fará de trigo fermentado fazendo a festa turma e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.